Fala rapaziada, beleza? O palco hoje é o Cacaré, galera, e eu tô mostrando pra vocês esse Chevette, se liga! Siga nas imagens desse Chevetão ali, que pra mim é um dos melhores Chevet de Drift que tem aqui na região, meu falo do Brasil, porque esse Chevette tá muito bem feito, carro muito forte, 20 vales ali, então vamos conhecer os detalhes desse carro e chama no pé na lata. Vamos lá! E aí, rapaziada, eu tô com um dos projetos de pista que é inspiração pro meu de rua, o chevetão 20 válvulas, esse é feito no capricho, e o dono aqui, ó, já vem caracterizado, detalhe azul, roupinha azul pra combinar com o carro, e aí, cara, beleza, mano? Conta pra gente agora desse projeto, desse motor, o que que tem ali dentro, conta pra gente desse 20 válvulas aqui, ele tem um barulho muito diferenciado, esse 20 válvulas, cara, aí é pistão e biela forjado, é prisioneiro, o ringue, o cabeçotinho com trabalho lá do JC, lá de Brasília, lá, amigo de vocês. Ele tem a mão, ali está, viu? Aí, oito bico, uma turbina 595, parte baixa é de Passat, né, um 20 válvulas não é um 20 válvulas de áudio, é um 20 válvulas de Passat, né. Aí, um projeto novo, cara, que a gente foi descobrindo, é, tem muito pênaltizinho, muita coisinha milindrosa que você não pode errar, a galera não fala, assim, tem que ir descobrindo, pelejando. E quebrando, e acertando, imagina que deve ter, porque esse projeto aqui, uns três anos deve ter, né, que é mais ou menos isso que eu acompanho já o desenvolvimento dele. Ele está montando esse motor aí já tem um ano e meio já, que nós estamos na luta com esse motor aí. Para andar, aí ficou legal, cara. E o que ficou mais de um ano sem andar com ele, né? É, um ano já, estamos sem andar. E agora, câmbio ali para aguentar essa cavalaria toda? O câmbio é um 260F forjado, da BF. É, diferencial é um diferencial Dana 30 de Opala. É, agora, né, conseguimos passar o radiador para o porta-mala também. Aí, tipo, estamos tentando evoluir o carro o máximo possível, né, que em Chevette tudo é desenvolvimento, né, não tem nada pronto. Aí a gente também desenvolve, né, vai testando, vai apanhando, vai dando errado, vai voltando para trás de novo. Legal, cara. Aí vamos na luta. Kit Angulo aqui, feito por vocês? Não, Kit Angulo é do Marcelo, Marcelo Vaz. Ele é de Santa Catarina, se eu não me engano. Eu acho que é o que faz o kit para todo mundo. Ele foi um dos primeiros aí. Sim. Aí a gente foi tentando um ajuste também, até que nós conseguimos chegar num ajuste legal, que tem muita regulagem também, que não adianta só você ter um Kit Angulo, né? Você tem que saber regular ele também, para dar certo. Não adianta só virar tudo, porque tem muita coisa ali por trás ainda, velho. É isso aí. É isso aí, cara. Legal demais, parabéns e bom revê-lo de volta às pistas, cara. Vamos junto, bora pra cima. Valeu demais e vamos aproveitar. Vamos tentar dar aquele show aí hoje. Certeza que vai, certeza que vai, mano. Então vamos aproveitar e vamos ver o pé na lata desse chevetão aqui, que é o carro lindo, velho. E aí, mano, braço, pessoal de lá de novo. E aí, gente, bacana. A gente está a ver aí. A gente está a ver aí, aquele abraço, aquele carinho, voce, muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, rapaziada, o que você achou do Chevetão aí? Gostou? Já deixou seu likezão aí, porque esse carro merece, viu? Esse carro merece muito. Um carro muito bem feito, cheio de detalhes. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Já tenha se inscrevido no canal Pena Lata, já tenha seguido a gente nas redes sociais. Onde você pesquisar Pena Lata, você vai encontrar eu. Estou em tudo quanto é lugar. Beleza? Obrigado a todo mundo aí. Eu vou aproveitar desse meu lado aqui. Eu vou colocar dois vídeos aí na tela para você estar escolhendo, para você estar ficando aqui ainda no canal Pena Lata. E é isso, rapaziada. Obrigadão a todo mundo aí. Valeu, até uma próxima. E fui! E um cheiro, né? Tem que mandar o cheiro. Um cheiro. E um cheiro, né? E um cheiro. E um cheiro, né? E um cheiro, né? E um cheiro, né? E um cheiro, né?